Comando FFDTL promove o saudoso Tenente Coronel Domingos da Costa Santos Domingo para o Posto Coronel. Comando FFDTL promove o saudoso Tenente Coronel Domingos da Costa Santos Domingo para o Posto Coronel. Comando FFDTL promove o saudoso Tenente Coronel Domingo para o Posto Coronel. a foindor e saudoso em Isigmate para Morisfate em Mejara, município de Lautem. Saudoso Tenente Coronel Domingos da Costa Santos Domingue, promove o posto coronel baseia o despacho número 004 para o Chefe Estado-Maior-General das Valentil Força de Defesa Timor-Leste para a Rihundrua Ruanulu Resinida. E assim é o Chefe Estado-Maior-General FFDT-L, Tenente-General Lere Anantimor. Despacho número 004 para o Chefe Estado-Maior-General das Valentil Força de Defesa Timor-Leste para a Rihundrua Ruanulu Resinida. Determine o despacho número 004 para o Chefe Estado-Maior-General das Valentil Força de Defesa Timor-Leste Domingos da Costa Santos Domingue, 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 Domingos de Serenaù-Leste Domingos da Costa Santos Domingue Domingos da Costa Santos Domingue, Domingos da Costaθεa Saturno Domingos da Costa youth, Domingos da Costaこira e scareda Para mim, é justo. Também é uma coisa da família, a Alu Kwankiar, você é um alí, você é um camarada, você é um companheiro da luta, Domingos. Saudoso Tenente Coronel Domingos da Costa Santos Domingos, morreu em Mejara, e já não foi em Fulanjaneiro, e já não foi em Fulanjaneiro, e já não foi em Nuluresin Lima, e já não foi em Nuluresin Lima, e o Hospital Nacional Guido Valadares, Tamba Moras Complicado. Saudoso Oan Husiaman Roberto Gomes da Costa, no Inan Saraiva do Seu. Saudoso Husichela Nyakaben Cristina dos Santos Cruz, no Oan Naintolo. Participação saudoso e a luta, libertação nacional e a frente armada, no Mós Frente Clandestina. Saudoso ninha dedicação exclusivo, 15 a 19, com a condecoração Ordem Lurico Asuain. Saudoso fone antoma com a instituição FFDTL, durante o TINAN Ruanuluresin. Saudoso, o Halaubat Barak Hanessan Serviço Militar, no Mós Participa e a Treinamento, no curso Sira, no Instituição Haruka. Bem-vindas, Ximenez, GMN. Amém. Amém.